Música Nas aulas do Saber Direito desta semana, você aprende sobre processo administrativo disciplinar. As formas de apuração, aplicação e punição das infrações dos servidores públicos são apresentadas pelo professor de Direito Administrativo e especialista em Direito Constitucional, Juarez Júnior. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente, saberdireitotudujunto, arroba stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou Juarez Gomes Nunes Júnior, professor de Direito Administrativo, especialista em Direito Constitucional. Nós vamos fazer, ao longo da semana, uma abordagem sobre o tema do processo administrativo disciplinar. Nós vamos dividir o tema em cinco etapas e essas cinco divisões do tema, nós vamos abordar, em princípio, as fontes do direito disciplinar, aqueles instrumentos normativos ou principiológicos que podem dar vazão a uma demanda disciplinar. Nós vamos estudar também a responsabilidade disciplinar, até que ponto o servidor público pode ser responsabilizado por conta de uma conduta praticada no âmbito das suas funções administrativas. Vamos tratar sobre a transgressão e sobre a sanção disciplinar, estudando o aspecto substantivo dessas sanções e os reflexos que advêm desse momento através das sanções disciplinares. Mais adiante, na quarta aula, nós vamos estudar a instrução processual disciplinar, como é que se desenvolve todo o processo, desde o seu nascedor até a fase final do processo. E depois disso, nós vamos, ao final ainda, discutir o julgamento processual disciplinar. Então, teremos aí dias interessantes em que nós vamos discutir a temática do processo disciplinar. Nós vamos começar, na aula de hoje, na aula 1, a tratar sobre as fontes do direito disciplinar. O que é que representa o interesse disciplinar? Quais são as fontes que podem, eventualmente, deflagrar a instância disciplinar? As fontes disciplinares, inicialmente, elas surgem a partir das violações aos princípios, violações às normas, violações aos estatutos disciplinares, às leis próprias dos servidores, ou violações a instrumentos normativos próprios dos servidores. Essas violações, uma vez detectadas, elas podem ensejar essa demanda disciplinar, podem ensejar a instauração de um processo disciplinar. Então, a gente começa estudando a partir do artigo 37 da Constituição Federal, que no artigo 37 fala, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal, e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. É importante que a gente discuta, a partir desse momento, qual a importância desses princípios e o que é que pode acontecer ao servidor pela violação, diante da violação a um desses princípios constitucionais. Vamos começar discutindo a respeito da legalidade. A legalidade administrativa, ela... Nós aprendemos nos ambientes acadêmicos que a legalidade administrativa é aquela condição em que a administração, ela só pode agir dentro dos limites da lei. O silêncio da lei administrativa, na lei administrativa, não autoriza o administrador a produzir atos, a não ser que esses atos tenham realmente uma previsão legal. Só que nós estamos tratando de direito restrito, estamos tratando de direitos que importem ou em limitações do patrimônio ou em limitações das liberdades, porque no direito disciplinar, nós vamos ter oportunidade ao longo das nossas aulas de discutir essa temática, inclusive nos ambientes militares, e nós vamos ver que as sanções disciplinares nos ambientes militares podem importar em diminuição da liberdade, restrições de liberdade. E também de patrimônio, quando a gente está tratando com relação à conversão das sanções disciplinares em multa. Então, o princípio da legalidade, ele importa bastante na administração pública e importa mais ainda no tema do direito disciplinar. Mas é importante que nós tenhamos em mente o seguinte, que como houve uma evolução do direito, da aplicação dos princípios, sobretudo os princípios que tratam de direitos fundamentais, nós entendemos, a comunidade jurídica já pacificou isso, os tribunais já pacificam isso normalmente, de que os princípios têm uma força normativa intensa, objetiva. Então, quando a administração está diante de uma produção legislativa que não atende às emanações dos princípios constitucionais, o princípio da legalidade faz com que o administrador tenda a afastar-se dos comandos legais e a aproximar-se dos comandos principiológicos. Os princípios sofreram uma influência ao longo da evolução da sociedade. Em uma quadra anterior, os princípios funcionavam apenas como emanações para os legisladores, para que os legisladores produzissem os seus dispositivos normativos. Na evolução desses princípios, do entendimento jurídico, os princípios passaram a integrar as normas, e não funcionar apenas como emanações de orientação para o legislador, mas passaram a integrar as normas. E no momento em que os princípios passaram a integrar as normas, eles estavam ali dividindo esses comandos com os próprios dispositivos normativos, mas os princípios presentes na norma. Só que houve mais evolução, houve mais evolução da sociedade, houve mais evolução do entendimento jurídico, e os princípios hoje têm força normativa independente de estarem ou não positivados nas normas. E isso tem que ser trazido para o direito disciplinar, porque o direito disciplinar, repito, trata de direito restrito, direito que importa em patrimônio ou importa em restrições de liberdade. É importante nós observarmos isso. Quando nós passamos para o tema da moralidade, nós observamos que a moralidade administrativa é a base social de toda a estrutura administrativa. É inconcebível que se estruture a administração, que se dê dinâmica à administração sem observar o princípio da moralidade. O princípio da moralidade é agir dentro de uma conformação aceitável, de uma conformação que seja legítima, que esteja diante dos interesses da coletividade, sem interesses pessoais, sem desviar a atenção do serviço público para interesses pessoais. Então, o princípio da moralidade é uma fonte importantíssima para a condução da atividade administrativa. E a violação do princípio da moralidade traz um prejuízo absurdo para a administração. Então, o direito disciplinar cuida especialmente do tema da moralidade. A legalidade continua com a sua importância, mas o princípio da moralidade, ele tem que estar funcionando em harmonia com os demais para fazer com que a administração atenda a sua objetividade, que é a prestação administrativa que os contribuintes tanto esperam. O outro princípio importante é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele trata das ações do Estado através dos seus representantes, as ações da administração através dos seus representantes. E esse princípio da impessoalidade, ele precisa ser entendido sob dois aspectos. O princípio da impessoalidade na origem, quando o administrador produz o ato administrativo, ele produz desligado da sua essência pessoal e produz diante da condição de atribuição do seu cargo. Então, o ato administrativo, quando produzido, ele é produzido de forma impessoal. Sobretudo, os atos administrativos que são vinculados às normas. Quando o administrador produz um ato, um ato de sua competência, e esse ato está vinculado à norma, o princípio da impessoalidade fala de forma plena e absoluta. Esse princípio da impessoalidade sofre, talvez, alguma influência do entendimento de cada administrador quando o ato administrativo é produzido sob a égide da discricionariedade, que leva em conta a conveniência e a oportunidade. Obviamente que a conveniência e a oportunidade tem um ingrediente pessoal, tem um juízo de valor para a edição desse ato. E a impessoalidade precisa também ser compreendida no seu destinatário. Destinatário. Nós falamos que a impessoalidade tem que ser compreendida na origem, através da produção do ato, do administrador que produz o ato, e também a impessoalidade precisa ser entendida a partir do seu destinatário. O que significa dizer que a impessoalidade precisa ser entendida no seu destinatário? Significa dizer que a administração pública, através dos seus agentes, ela precisa produzir atos administrativos para todos os cidadãos em condições normais, em condições iguais. Não quer dizer que a administração vai produzir sempre atos coletivos, ela pode produzir atos individuais. Mas a produção desses atos individuais tem que, de forma absoluta, atender a pressupostos igualitários. Da mesma condição que se produz um ato administrativo para um determinado caso, para um determinado cidadão, para uma determinada comunidade, é preciso que atos sejam produzidos para outras comunidades, para outros cidadãos, em situações idênticas. Não necessariamente de forma igual, mas considerando os parâmetros igualitários. Ok? Vamos falar agora sobre o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele, no direito disciplinar, especialmente, ele é mais fortemente observado no início do processo e no final do processo. Porque nós vamos estudar adiante que a administração tem o poder de exercício compulsório de investigar os fatos que sejam, eventualmente, de interesse disciplinar. Então, o momento em que a administração produz o ato de instauração de um processo administrativo disciplinar, nós temos aí a administração prestando contas à sociedade do exercício de um poder que a ela foi colocado para ser exercido compulsoriamente, obrigatoriamente. Então, a administração não pode observar uma conduta, eventualmente, de interesse disciplinar e tratar essa conduta disciplinar sem prestar contas à sociedade de que exerceu esse poder de investigação. Então, a administração precisa publicizar o ato de deflagração de um processo disciplinar. E também precisa publicizar, de forma absoluta, o resultado desse processo. Então, os extremos do processo disciplinar, o extremo da instauração e o extremo do resultado, da publicação do resultado, eles têm que atender o princípio da publicidade em sua forma plena. Os atos que se produzem ao longo do processo disciplinar, eles têm uma certa reserva. Eles atendem, principalmente, aos interesses, ao interesse das partes envolvidas. A administração, enquanto ofendida, na conduta disciplinar, e o administrado como ofensor, como o praticante daquela conduta que ofendeu a administração. Nós falamos agora sobre o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele precisa ser melhor compreendido. Não se pode confundir eficiência com eficácia. A eficiência, ela está voltada, basicamente, para a atividade, para o desenvolvimento da atividade. E a eficácia está voltada para o resultado. O que se espera da administração, em princípio, é que os atos administrativos, a atividade administrativa, seja desenvolvida de forma eficiente. Sejam cumpridas as etapas necessárias à produção do ato. Então, quando um servidor público se dedica à sua atividade administrativa, quando um servidor público produz as suas ações administrativas com zelo, com atenção, com objetividade, nós temos aí desenvolvendo o princípio da eficiência. Se, eventualmente, esse desenvolvimento desse trabalho não produz um resultado satisfatório a uma parcela da sociedade ou a um indivíduo especialmente tratado no tema, isso não é uma ofensa ao princípio da eficiência. Porque a eficácia, ela é um resultado, até esperado, mas não necessariamente está conjugado à eficiência. A eficiência tem que tratar do tema, sob o ponto de vista do seu desenvolvimento. No artigo 37 da Constituição Federal, nós temos os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Um detalhe importante com relação ao manejo desses princípios na atividade administrativa é que eles têm que ocorrer de forma simultânea. Não basta que um ato administrativo seja legal se ele não atende o princípio da moralidade. Não basta que um ato administrativo atenda à legalidade e à moralidade se ele não se torna público. Ou então, não há falar em uma atenção aos princípios descritos no artigo 37 da Constituição Federal quando você esquece, por exemplo, da eficiência. Então, é preciso que eles sejam conjugados de forma simultânea para que a gente tenha um ato realmente produzido sob esses efeitos. Se nós passarmos para a legislação específica, nós vamos ver na Lei 9.784, de 1999, a lei que rege o processo administrativo no âmbito federal, que nós teremos uma reprodução do que foi descrito no artigo 37 da Constituição. Diz o artigo 2º da Lei 9.784, A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Agora, o interessante é que, ao prosseguir na leitura do texto normativo, nós vamos encontrar o parágrafo único desse mesmo artigo 2º da Lei 9.784, que diz o seguinte, nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de, item inciso 1, a atuação conforme a lei e o direito. É interessante essa abordagem, conforme a lei e o direito, porque há uma ideia dessa relação umbilical da administração com a legalidade. Mas, quando nós temos esse aspecto da legalidade tratado a partir de conceitos principiológicos, nós temos a certeza de que o princípio da legalidade tem que ser manejado de uma forma mais intensa, mais sistemática, dentro de um contexto do direito, como diz o inciso 1 do parágrafo 2º da Lei 9.784. Nós vamos chamar agora uma perguntinha e vamos ver o que é que nós encontramos aqui de dúvida com os companheiros que estão assistindo o Saber Direito. Qual a importância dos princípios para a elucidação de uma demanda disciplinar, ela consiste justamente em entender que o direito é sistêmico. Quando você tem uma violação a uma norma estatutária, a uma lei específica, você tem ali uma situação posta, definitivamente posta. Só que nós temos que entender que ali está em jogo o interesse coletivo, ali está em jogo a atividade funcional do servidor, ali está em jogo o princípio da eficiência. Então, quando você trata uma questão disciplinar de forma absolutamente cartesiana, dentro da legalidade, há uma possibilidade de você cometer alguma injustiça, há uma possibilidade de você praticar um ato fora de uma expectativa da coletividade. Então, os princípios fazem essa dosagem. Os princípios, no caso concreto, fazem com que a administração tenha a oportunidade de manejar o tema dentro de uma conformação principiológica, dentro de uma adequação ao caso concreto, que muitas vezes não está prevista na norma. Nós vamos estudar adiante que as normas disciplinares, elas gozam de relativa atipicidade. Então, quando eu tenho essa atipicidade, essa relativa atipicidade, maior vai ser a força dos princípios para tratar esse tema. Ok? Então, vamos seguir agora a nossa aula, continuando sobre as fontes do direito disciplinar. Uma fonte do direito disciplinar importante são os atos normativos. Os atos normativos produzidos pela administração, no ambiente interno, que regulam as condutas. Esses atos normativos, quando violados, eles ensejam a instauração de processos administrativos disciplinares. Essa obediência a esses atos normativos, ela se dá por conta de que a administração planeja as suas atividades, ela regula as suas atividades no ambiente interno. Então, quando a administração faz isso, produz esses atos administrativos, ela busca, com a adição dessas normas, uma regularidade funcional, que, eventualmente, não foi contemplada na adição da norma produzida no legislativo. Então, a administração complementa, regula essas atividades. Então, a possível violação a esses atos normativos é, sim, uma situação que pode produzir a deflagração da instância disciplinar. Então, nós falávamos inicialmente dos princípios e falamos agora dos atos normativos. Mas, entre essas duas modalidades administrativas, legislativas, nós temos a própria lei. A lei como fonte importantíssima para a regulação da atividade administrativa. Ela descreve condutas, ela descreve os comportamentos que a administração, através dos seus agentes, deve adotar na condução dos seus trabalhos administrativos. Você tem os estatutos dos servidores, então, como há uma produção legiferante muito intensa no Brasil, e o direito disciplinar, o direito administrativo no gênero, o disciplinar na espécie, eles estão sujeitos a essa autonomia legiferante dos entes federativos. Então, nós temos a União legislando sobre direito administrativo disciplinar, nós temos os Estados legislando sobre direito administrativo disciplinar, e nós temos o município legislando sobre direito administrativo disciplinar. Isso traz uma conformação legal muito intensa. E, na maioria das vezes, essas normas não conseguem contemplar todas as condutas. Se você observar bem, você que é estudante de direito, você que acompanha os temas do direito administrativo, você observa que existe codificação para diversas áreas do direito. Nós temos o Código de Direito Civil, nós temos o Código de Direito Penal, nós temos o Código Tributário, mas nós não temos um Código Administrativo. Não foi ainda consolidada a legislação administrativa para transformar isso num instrumento posto que sirva a todos os entes da federação, porque existe a preservação da autonomia dos entes da federação. Então, a norma legal, ela carece muitas vezes desses instrumentos normativos internos, para que esses instrumentos normativos internos regulem de forma mais próxima, mais aproximada da realidade administrativa de cada órgão, quais as condutas que os servidores devem adotar para produzir esses atos administrativos. Um tema controverso que trata sobre as fontes do direito disciplinar é quando você está tratando da praxa administrativa. Porque a praxa administrativa, ela é um termo que comporta uma tradução, um significado, um significado, mas é um significado muito espesso. Quando você aciona a instância disciplinar para tratar o tema, uma conduta disciplinar, uma conduta eventualmente de interesse disciplinar, e essa conduta eventualmente de interesse disciplinar não está prevista nem na violação principiológica, nem está presente na violação estatutária, nem nos instrumentos normativos postos, então você está diante de uma praxa administrativa. Essa praxa administrativa, parte da doutrina, uma parte minoritária da doutrina, entende que a praxa administrativa é fonte do direito disciplinar. Você violar uma praxa administrativa pode dar, em sejo, a instauração de um processo disciplinar. Mas outra parte da doutrina, uma parte maioritária da doutrina, entende que a praxa administrativa não tem uma origem indefinida. Ela pode ter sido constituída a partir de um interesse meramente pessoal, de um determinado gestor que esteve à frente do órgão numa época, numa certa época, e que instituiu verbalmente uma conduta, essa conduta se arrasta ao longo dos tempos, e hoje, eventualmente, alguém violando essa conduta que foi colocada para aquela repartição e não está escrita em lugar algum, não foi positivada em lugar algum, a violação dessa conduta ensejaria a prática administrativa, e isso seria fonte do direito disciplinar. A título de exemplo, digamos que uma repartição pública, existe uma praxe administrativa, uma conduta já aceita por todos, de que todos trabalham de terno, todos trabalham de terno naquela repartição, mas isso não está escrito em lugar algum. E um belo dia, um servidor da repartição resolve chegar sem o terno, resolve chegar sem o terno. E ele chegando sem o terno, o chefe da repartição manda chamar e diz, olha, cadê o terno? Você sabe que aqui há uma praxe de trabalhar de terno. E cadê o seu terno? Não, eu não vim de terno hoje. Aí o gestor mobiliza a instância disciplinar porque o servidor teria descumprido uma praxe administrativa. Então, até que ponto isso tem relevância para o direito disciplinar? É preciso que a gente, já padecendo dessa relativa tipicidade que o direito disciplinar coloca diante de todos que operam essa temática, a gente se livre o mais rápido possível dessa possibilidade de usar a praxe administrativa como fonte do direito disciplinar. Nós vamos agora chamar mais uma pergunta e ver quais são as dúvidas que estão mais presentes na cabeça dos que estão acompanhando o Saber Direito. Vamos lá. Qual a relevância do princípio da eficiência quando se trabalha o direito disciplinar? Nós precisamos, nós contribuintes, nós que somos usuários da administração, nós precisamos ter uma prestação administrativa correta, adequada, que traga resultados para nossos interesses individuais ou coletivos. Então, o princípio da eficiência no direito disciplinar, ele tem uma relevância importantíssima. Quando você não maneja bem o tema do direito disciplinar, quando você deflagra processos administrativos disciplinares sem que exista ali uma legitimidade para essa deflagração, o primeiro condenado a respeito dessa conduta administrativa de colocar o servidor para responder um processo disciplinar é o contribuinte. Nas lições do mestre Léo da Silva Alves, ele nos diz que há um prejuízo para a administração, há um prejuízo direto para o contribuinte quando se instaura um processo administrativo disciplinar, quando não há legitimidade para isso. Então, o princípio da eficiência já é imediatamente afetado quando nós deflagramos um processo disciplinar. Professor, quer dizer que eu não devo instaurar processos disciplinares para não ofender o princípio da eficiência? Não. Não é isso que se quer colocar. O que se quer colocar é que a instância disciplinar deve ser deflagrada quando estiver legitimada essa conduta administrativa de colocar um servidor na atividade disciplinar, na busca de se obter uma responsabilidade disciplinar do servidor. Se, eventualmente, não existe legitimidade para isso, não devemos fazê-lo. Por quê? Porque se fizermos assim, nós vamos ofender diretamente o princípio da eficiência. Um servidor público, se você chega numa repartição pública e você trata com um servidor público que está exercendo suas atividades da forma mais tranquila, sem nenhum atropelo, sem nenhuma pendência processual, ele te trata de uma forma. Mas se você chega numa repartição pública e um servidor público está respondendo a um processo disciplinar, a preocupação dele não é em prestar um bom serviço a você. O pensamento daquele servidor é em solucionar a sua demanda disciplinar. Ele está com um problema disciplinar para responder. Então, a importância do princípio da eficiência se dá no momento em que nós, administradores, nós, operadores do direito, temos que ter o máximo de cuidado no momento de deflagrar uma demanda disciplinar, porque se essa demanda disciplinar for deflagrada sem a devida legitimidade para tal, nós vamos ofender frontalmente o princípio da eficiência, porque nós vamos perder um servidor com qualidade, nós vamos perder um servidor com atenção ao administrado e essa perda vai comprometer seriamente o princípio da eficiência. Um outro tema interessante para discutir as fontes do direito disciplinar é qual é a importância das normas extra-constituição, as infra-constitucionais, as infra-legais, as infra-normativas, vamos dizer assim, como é o caso da praxe, e também as normas espessas, a legislação espessa. Muitas vezes, como o direito disciplinar é regido pelo princípio do formalismo moderado e é regido também pela relativa tipicidade, é possível que, como fonte de direito disciplinar, nós tenhamos descrições de condutas não previstas nos estatutos, mas que ofendem a administração pública, especialmente no tema dos militares. Nas Forças Armadas e nas Polícias Militares e Corpo de Bombeiros, há uma relativa tipicidade. O que é que significa isso? Nós temos estatutos dispostos pelo país em que as normas disciplinares, elas têm uma abrangência muito intensa, muito forte. Então, por exemplo, você tem um exemplo de um estatuto militar do Estado do Ceará. Você tem um estatuto do Estado do Ceará que diz que as transgressões disciplinares são as transgressões descritas na norma e, eventualmente, aquelas que não estão descritas nas normas, mas que violem valores. Então, quando isso acontece, nós temos aí uma certa insegurança para descrever a conduta disciplinar. E outro ponto importante a ser tratado é o ponto do que diz respeito às normas internacionais. As normas internacionais, elas têm uma relevância para o Estado brasileiro, especialmente quando elas tratam de direitos fundamentais. Então, aquilo que regula a atividade, a vida do ser humano e que está previsto em tratados internacionais, tem uma relevância para o direito disciplinar, porque, normalmente, a ofensa a essas condutas traduz uma situação de instabilidade para a atividade administrativa. E essa instabilidade para a atividade administrativa faz com que a administração, através dos seus esforços processuais, faça com que a regularidade volte ao seio da administração. Então, é preciso que exista uma ação administrativa em cima de possíveis violações, tanto violações aos termos da Constituição Federal de 1988, quanto aos estatutos dispostos para cada categoria de servidores, ou, então, para os instrumentos normativos descritos para específicas atividades da administração. Isso é de extrema relevância para o trato do direito disciplinar. O tema das fontes do direito disciplinar tem uma importância extrema. Essa importância do tema das fontes do direito disciplinar reside justamente na atividade de correição. A atividade de correição é, naturalmente, uma atividade não muito apaixonante para quem está do lado de fora da mesa. Então, os servidores públicos têm uma tendência a entender a atividade de correição dos órgãos que fazem o controle interno da administração pública como uma atividade não muito amigável, porque atinge, de alguma forma, a relação dele funcional, a sequência dos atos funcionais do servidor. Tanto é que a administração pública, através dos seus órgãos correcionais, ela padece de estereótipos, alguns estereótipos, e, em algum momento, ela padece de estereótipos contrários, estereótipos contrários, e, em algum momento, esses estereótipos contrários são válidos, de forma simultânea. Como é que ocorre isso? A administração pública é taxada pelo público interno, via de regra, ela é taxada, os órgãos de correição são taxados pelo público interno, via de regra, como perseguidores. E o público externo, via de regra, taxa esse mesmo órgão de controle interno da administração como corporativista. Então, veja só, dois estereótipos contrários de ser perseguidor e de ser corporativista, e, em algum momento, esses estereótipos são válidos e de forma simultânea. Como é que isso pode ocorrer? Pode ocorrer quando nós não manejamos bem as fontes do direito disciplinar, que são essas que nós estamos tratando. Não temos a habilidade de compreender quando está legitimada a instauração do processo disciplinar, por ofensa a essas fontes do direito disciplinar, e instauramos processo disciplinar quando nós não temos ainda a legitimidade jurídica, fática e jurídica, para a deflagração desse processo disciplinar. Nesse momento, passa a ter um certo valor o estereótipo interno do perseguidor. As corrigedorias não tratariam, se nós considerarmos essa hipótese válida, o tema da legitimação da deflagração processual através do manejo das fontes do direito disciplinar, e processariam por qualquer coisa. Então, nisso, passa a ter uma certa razão o público interno quando trata as corrigedorias como órgãos que não medem esforços para interferirem nas atividades dos servidores. Quando as corrigedorias, quando os órgãos de correção, que não trataram bem as fontes do direito disciplinar, se atropelam de tanto processo, se abarrotam de tantos processos nas suas estantes, nas suas corrigedorias, elas não têm a estrutura devida, a estrutura necessária para dar vazão a esses processos disciplinares, muitas vezes não têm uma técnica apurada para a condução desses processos disciplinares, e o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que os processos disciplinares vão adormecer nessas mesmas estantes onde foram colocados, não terão a efetividade necessária, não serão manejados no devido tempo, e vão cair na vala da extinção processual pela prescrição. Então, na hora que você tem o esvaziamento dessa demanda disciplinar pela prescrição daquela falta disciplinar, da possível falta disciplinar, passa, nesse momento, o público externo a ter uma certa razão quando rotula os órgãos correcionais de corporativistas. Seriam perseguidores porque não estabelecem filtros para a instauração dos processos disciplinares, e seriam corporativistas porque não trazem uma resposta interessante para a regularidade funcional. E aí, nessa resposta, vem novamente a implicação do princípio da publicidade. O princípio da publicidade que nós vimos há pouco, que ele precisa ser amplamente aferido no início da instauração processual e amplamente definido também e apresentado no resultado da esfera disciplinar. Ok? A gente já pode chamar uma outra pergunta, vamos ver o que é que nós temos para ouvir. O descumprimento de uma norma internacional pode gerar uma demanda disciplinar? A resposta é sim. Poderá gerar uma demanda disciplinar. O direito disciplinar, ele goza de relativa tipicidade. Então, esse fator preponderante de gozar de relativa tipicidade abre um espaço muito grande para que o administrador tenha a obrigação de investigar uma conduta de eventual interesse disciplinar. Essa conduta poderá ser por uma violação principiológica, poderá ser por uma violação à Constituição Federal, poderá ser uma violação por ofensa ao estatuto posto do servidor, por uma violação a um dispositivo normativo interno ou, como quer alguma parte, uma parte da doutrina, por uma violação a uma praxe administrativa. Mas, observe que os tratados internacionais, dos quais o Brasil seja signatário, eles têm uma relevância importantíssima para a juridicidade das condutas brasileiras. Então, a violação a uma norma internacional pode sim gerar uma demanda disciplinar. A propósito disso, nós temos o artigo, no artigo 5º da Constituição Federal, nós temos aqui, o artigo 5º diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, vem lá o artigo 5º descrevendo os termos para a preservação desses direitos. E no seu parágrafo 2º, do mesmo artigo 5º da Constituição Federal de 1988, fala o seguinte, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem os decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Veja bem, então, essa situação prevista na Constituição Federal traz uma coagência direta dos dispositivos descritos nos tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário. E, quando esses tratados, quando esses acordos internacionais dizem respeito às garantias individuais ou dizem respeito a direitos fundamentais, maior ainda é a coagência. Por quê? Porque nós temos a atividade administrativa desenvolvida em uma série de compartimentações e, especialmente, algumas delas têm relação direta com a sociedade, com a coletividade. Então, há possibilidade muito grande de se verificar atritos ou dissenções entre a atividade administrativa e os interesses da coletividade. Nós vemos isso aí com muita... com muita facilidade no que diz respeito às atividades daqueles entes que têm poder de polícia, que exercem poder de polícia, poder de fiscalização, de limitação de direitos pelo poder de polícia. Então, quando você tem o agente fiscalizador, quando você tem o integrante da Receita Federal, quando você tem os policiais militares, quando você tem os policiais civis, bombeiros, militares, polícia federal, quando você tem essas atividades que têm uma relação direta com a sociedade, que, eventualmente, podem entrar em atrito social. Então, há uma possibilidade de, nessas condutas, nesses comportamentos administrativos, encontrarmos ali violações a todos esses dispositivos que eu citei, desde a Constituição Federal até a praxe administrativa, mas também nós temos aí uma ampla possibilidade de uma violação a tratados internacionais. Então, se o tratado internacional pode gerar uma... a violação ao tratado internacional pode gerar uma demanda disciplinar, pode perfeitamente gerar uma demanda disciplinar, desde que a violação a esse dispositivo internacional traduza-se em uma desconformidade com a regularidade funcional, traga prejuízos à administração. E essa possibilidade de trazer prejuízos à administração requer, pelo princípio da oficialidade, que a administração mova-se. Ela vá em busca de sanar essa instabilidade da relação funcional. Então, a norma internacional é, sim, uma fonte de direito disciplinar. Nós vimos, ao longo de todo o nosso estudo, que as fontes do direito disciplinar, elas começam desde a Constituição Federal, passando pelas normas postas e passando pelos instrumentos normativos internos e chegamos até as praxes administrativas e alcançamos agora, inclusive, a possibilidade de violação dos princípios, dos acordos internacionais. Nessa, no trato que nós desenvolvemos ao longo dessa aula com relação a essas fontes do direito disciplinar, nós encontramos lá na Constituição Federal, no artigo 37, comentamos sobre os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Nós vimos que o princípio da legalidade da administração, ele é um princípio que traduz os parâmetros de atuação da administração. A administração precisa agir dentro de parâmetros legais. Não pode a administração agir fora desses parâmetros, porque o silêncio legislativo não autoriza a administração a agir. Embora nós tenhamos que compreender que o princípio da legalidade sob a influência dos princípios gerais do direito, dos princípios que traduzem a conformação jurídica de um Estado, eles precisam, o princípio da legalidade precisa ser revisitado pelos administradores. Os administradores têm que compreender que a legalidade prevista na Constituição, ela requer do manejo dessa legalidade a influência de dois postulados do direito, que são os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Não basta uma lei ser posta e publicada, é preciso que essa lei seja razoável e proporcional. Então, o administrador, o aplicador inicial daquele dispositivo normativo tem que estar harmonizando essa conformação legislativa com a influência da razoabilidade e da proporcionalidade. A impessoalidade, que foi estudada também aqui ao longo da nossa aula, nós dissemos ao longo do estudo que a impessoalidade era para ser aferida tanto na origem pelo aplicador da norma administrativa, da prática dos atos administrativos, quanto no destinatário desses atos administrativos. Na origem, esse ato tem que ser desenvolvido e produzido despido de qualquer interesse pessoal, os interesses são coletivos, administrativos, e ele tem que ser praticado pelo servidor enquanto detentor de um cargo, detentor de uma atribuição pública. Então, quem pratica o ato não é o indivíduo, não é o professor Juarez que pratica o ato. Quem pratica o ato é um indivíduo que foi colocado ali por conta de um concurso público ou por conta de uma nomeação pública para produzir esse ato administrativo. Então, ele tem que produzir esse ato em iguais condições para quaisquer que sejam os destinatários. Essa é a impessoalidade na origem. Tanto é que a maioria dos cargos públicos têm sempre um substituto. Por que tem que ter um substituto? Porque no momento em que aquele titular do cargo não está pronto, não está presente para praticar o ato, o substituto vem e pratica nas iguais condições que o titular praticaria, porque o ato é impessoal. E a impessoalidade é aferida no destinatário porque o administrador, enquanto produtor de um ato administrativo, ele tem que produzir esse ato em iguais condições para quem quer que seja, para quaisquer que sejam as coletividades que busquem a prestação administrativa. Assim que deve ser compreendido o princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade, ele reclama da administração pública que os atos sejam produzidos dentro de uma conformação aceitável, de uma conformação que traduza interesses saudáveis da sociedade, da coletividade. Então, não se concebe um administrador, aquele que detém a capacidade de decidir por questões de interesse coletivo, que ele não esteja suportado ali em princípios morais, em ações morais que traduzam a sua conduta dentro de uma conduta aceita por todos como sendo a conduta mais acertada. O princípio da publicidade, nós temos o princípio da publicidade como sendo um princípio que revela para a administração a necessidade de prestar contas à coletividade sobre o que foi manejado no direito disciplinar. Nós temos, e vamos estudar a seguir, que a administração é obrigada a investigar as condutas administrativas que eventualmente traduzam interesse disciplinar. Então, a coletividade espera da administração que a administração exerça esse poder de investigar, um poder de exercício compulsório. Então, o princípio da publicidade, especificamente no direito disciplinar, ele se traduz quando a administração publiciza o ato investigativo, quando a administração presta contas à sociedade de que está cumprindo o seu papel de investigar, papel que ela não pode arredar-se. E a publicidade também vai falar muito alto no processo disciplinar quando eu estou diante do resultado do processo disciplinar. Então, ao longo do processo disciplinar, nós vamos ter toda a fase instrutória que será estudada no momento oportuno e nós teremos aí um resultado. E esse resultado vai linkar-se com a instauração do processo e isso tudo chega para a sociedade como o resultado dessa atividade administrativa em busca da regularidade funcional. E nós temos o princípio da eficiência. O princípio da eficiência faz com que a administração desenvolva a sua atividade de forma a produzir atos que sejam realmente atenciosos ao interesse da coletividade. Então, o princípio da eficiência, a violação do princípio da eficiência traduz, sim, um interesse disciplinar. É preciso que a administração conduza as suas condutas, conduza a sua atividade de forma a prestar um serviço de qualidade, prestar um serviço esperado pela coletividade. Quando essa quebra dessa regularidade ocorre, aí surge a possibilidade de uma demanda disciplinar. Porque uma das objetividades do direito disciplinar é promover a regularidade funcional. Por que nós falamos tanto sobre as fontes do direito disciplinar e a violação dessas fontes do direito disciplinar como sendo matéria capaz de mover essa instância punitiva? Porque o direito disciplinar ele se presta a promover a regularidade funcional. Essa regularidade funcional, ela primariamente deve ser obtida através da prevenção das atividades. Os órgãos de correição, as corrigidorias, têm que buscar desenvolver atividades preventivas para que a regularidade ocorra sem a necessidade da intervenção punitiva. mas quando residualmente essa prevenção não funciona, a administração através dos seus mecanismos vai buscar a repressão disciplinar. Então, o direito disciplinar se presta a promover a regularidade funcional ou então residualmente quando isso não obtenha o sucesso necessário, produzir através dos processos disciplinares uma legitimidade para eventualmente punir o servidor que praticou essa conduta. Essa é a objetividade do direito disciplinar. Nós temos como resumo dessa atividade dessas fontes do direito disciplinar que nós discutimos também a abordagem dos estatutos disciplinares postos. Existe uma autonomia dos entes federativos em que eles podem produzir legislações no âmbito da União, no âmbito dos Estados, no âmbito dos municípios. E essas legislações elas tratam as condutas dos servidores com uma aproximação maior da realidade de cada repartição, de cada órgão, de cada estado da federação. Então, a fonte legal para o direito disciplinar são os estatutos disciplinares. Os estatutos disciplinares estão postos, regulam as condutas dos servidores públicos e essa regulagem dos servidores públicos é a matéria substantiva que se utiliza para a condução dos processos disciplinares. E nós falamos também sobre os atos normativos internos. Os atos normativos internos, eles regulam condutas ainda mais aproximadas da realidade de cada repartição. Isso funcionando também como matéria, como substância capaz de deflagrar a instância disciplinar. Os atos normativos, eles regulam essas condutas. eles podem ser atos normativos internos, podem ser atos normativos externos. Os internos quando regulam as movimentações administrativas internas e a possível violação seria uma fonte para a deflagração da instância disciplinar. E os atos administrativos, atos normativos externos, aqueles que regulam a relação de condutas administrativas internas com os usuários daquele serviço. Então, isso também representa as fontes como fonte do direito disciplinar. Nós temos as praxes administrativas como sendo a fonte mais controversa do direito disciplinar, porque, como ela não está posta, não está descrita, nós temos aí uma fragilidade muito grande em estabelecer um padrão de violação ou não da conduta. É uma situação que não tem uma previsão definida com relação a isso, então nós temos aí a praxe administrativa como uma fonte de direito disciplinar, mas uma fonte de direito disciplinar bastante controversa. E ao final, ao final desse resumo, eu gostaria de convidar você a nos acompanhar na próxima abordagem, nós vamos abordar na próxima aula a responsabilidade disciplinar. Nós vamos saber até que ponto o servidor público a partir de uma conduta praticada está sujeita a uma responsabilidade disciplinar. Vamos descrever as responsabilidades disciplinares, a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, vamos descrever quando é que elas se comunicam e nós vamos ao longo disso aferir exatamente qual vai ser o grau de responsabilidade dos servidores a partir das suas condutas descritas. Convido você a me acompanhar na próxima aula. Até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acesse o site www.tvjustiça.jus.br Tchau, tchau. Tchau, tchau.